Veículos de luxo rebocados e conduzidos para o pátio da Polícia Federal. Nas residências dos investigados, relógios de alto padrão apreendidos. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão e 18 de busca e apreensão em endereços em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Acreúna e Rio Verde. Na mira da PF, uma organização criminosa composta por empresários, advogados e também funcionários de uma agência bancária. O esquema apurado envolve fraudes para a obtenção de financiamentos agropecuários. Os prejuízos à instituição financeira, em apenas dois anos, ultrapassaram 40 milhões de reais. Nós temos duas formas de agir já detectadas. Uma delas é na superavaliação de imóveis, ou seja, um imóvel de 1 milhão, 2 milhões, superavaliado para 10, 15 milhões e garantir operações mais vultosas. E a outra é a avaliação de imóveis que não existem de fato, existem só no papel. Então, o destino desse dinheiro, além de ser pulverizado para os demais membros da organização, apura-se também um esquema de agiotagem em que se capta perante a instituição financeira a juros mais favoráveis e se empresta de forma irregular a margem da legislação para particulares, capitalizando então esse fluxo financeiro. Para o golpe ser executado, o grupo contava com a atuação da gerente e de um funcionário da instituição bancária. A partir da falsificação de documentos e da participação daqueles personagens vinculados à Caixa que permitiam que essas fraudes ocorressem, os financiamentos eram liberados. Uma vez liberados, esses valores eram pulverizados para os demais integrantes da organização criminosa e os valores não eram destinados para a finalidade declarada, que era a aquisição de bovinos, em sua maioria. Então, eles eram destinados para a compra de artigos de luxo, carros de luxo, joias, viagens no exterior e daí por diante. O esquema foi descoberto após a tentativa do registro de hipoteca de um imóvel dado como garantia com indícios de fraude em um cartório em Nova Crixás. Foi tentado registrar uma cédula de crédito de quase 3 milhões de reais. Então, detectada essa fraude, essa tentativa de fraude, a Caixa Econômica Federal, uma vez comunicada, nos informou, reportando toda a documentação para a Polícia Federal. A partir daí, mais de 15 outras cédulas de valor aproximado foram constatadas também que padeciam da mesma fraude. Um empresário e um despachante foram presos em Rio Verde e a polícia não descarta novas prisões. Os mais de 20 investigados estão sujeitos a penas que podem passar dos 40 anos de prisão. Os crimes apurados são crimes contra o sistema financeiro nacional, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. A soma, em alguns casos, das penas máximas pode chegar a 42 anos de prisão. O dano para a Caixa Econômica hoje já é de mais de 40 milhões de reais. Então, nós temos uma determinação judicial de sequestro de imóveis. Hoje, mais de 40 matrículas identificadas, sequestro de veículos. Hoje, mais de 40 veículos identificados, além de bloqueios de conta corrente e de criptoativos também.